Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou testar um super lançamento, né? Que é a base Beta Skin da Bruna Tavares. Eu comprei essa base e chegou agora, gente. Chegou hoje e já vim correndo gravar pra vocês. E eu comprei a base lá na Sephora, gente. Comprei e nem foi no pré-lançamento, né? Eu comprei bem depois, então demorou um pouquinho pra chegar. Então eu vou abrir com vocês aqui porque eu tô muito ansiosa, muito ansiosa pra testar essa base, gente. Deixa eu abrir aqui. Gente, vou abrir. Que linda essa base! Olha só, gente, que linda a embalagem dela. Que linda! Aqui, gente, deixa eu ver se tá certinho. Aqui, ó. Essa é a embalagenzinha dela. Não sei se dá pra ver aí, gente. Não sei se a luz tá muito forte. Essa é a embalagem dela. E aqui tem as informações, ó. Aqui atrás tem as informações. Tem várias coisinhas aqui, né? Então eu vou abrir ela aqui, né? Vou abrir aqui pra ver. Vou tirá-la aqui da embalagem pra ver melhor. Olha só, gente, que bonitinha. Bem bonitinha, né? Não é muito grande, não. Mas é bem bonita. Adorei a embalagem, gente. Tem gente que não gostou, mas eu gostei. Vou tirar aqui a tampinha dela. Deixa eu passar um pouquinho aqui no pulso pra ver como que é a textura dela. É uma textura, acho que bem liquidazinha. É bem líquida, gente, ó. Bem liquidazinha. Não sei se vai ficar a cor da minha pele. Eu acho que vai sim. Eu acho que vai. Então vamos testar, gente. E eu não comprei a esponjinha da mesma linha, gente. Porque meu dinheiro é curto, né? Essa é a base mais cara que eu tenho até agora. Que eu comprei na minha vida. É essa base aqui de 60 reais. 70 reais que eu paguei. 70 reais é a base mais cara da minha vida. Então quero ver se vai valer a pena, né? E eu vou usar, então, essa daqui que eu tenho da Imagic. Que é bem fofinha, bem macia. E eu vou passar hidratante só desse lado aqui. Pra gente ver se tem alguma diferença, né? Deixa eu só passar um pouquinho de hidratante aqui. Eu uso esse daqui da Nivea, gente. Eu gosto muito dele. Passar um hidratante. Eu vou passar primeiro desse lado aqui com o hidratante, tá, gente? Então acho que eu vou botar um pouquinho aqui, assim, ela aqui. Não passar muito, não. Vamos ver se é da minha cor. E eu acho que ela dá pra construir camada, gente. Pelo que eu tô vendo aqui, a cobertura dela é de leve a média. Mas não é mate, não é muito mate, nem muito glow, né? Então vamos ver. Deixa eu passar só mais um pouquinho. Vou botar aqui na esponjinha mesmo. Fico meio desgastado, gente. Porque, poxa, custou caro. Eu acho que eu vou usar só em ocasiões especiais essa base, gente. Pronto, gente. Base aplicada e ficou assim. Eu não sei se tá da minha cor. Eu acho que tá assim da minha cor. Eu acho que tá assim da minha cor. Tá certinha a minha cor, gente. Não sei se dá pra ver aí na câmera, né? Tá da minha cor certinha. Certinha. Finalmente uma base que é da minha cor. Porque é difícil. E eu vou passar agora desse lado aqui pra gente ver, né? Como que fica. Se tem alguma diferença. Vou passar. Vou passar pouquinho. Acho que eu passei muito. Ela espalha muito fácil. Ela é muito fluida. Nossa, é muito boa. Gostei. Adoro base assim. Na verdade, eu nunca usei uma base assim. E vou fazer aqui um teste de transferência, gente. Eu não tenho nada pra borrifar na cara, né? Não tenho, né? Então eu vou só passar o papel aqui. Pra gente ver se transfere alguma coisa. Ó. Apertando neve. Se sai alguma coisa. Deixa eu ver. Olha, gente. Não sai nada, não. Não sai nada. Sai limpinho o papel, ó. Limpinho o papel. E pra mim, gente, ela tá super aprovada. Eu gostei muito. Gostei demais. É muito natural. Muito natural. E eu amei demais essa base, gente. Vai acabar rapidinho. Porque eu gosto muito de base assim. Com esse efeito natural. E é da minha cor. Nem parece que eu tô de base. Gente, eu tô muito feliz. Meu dinheiro valeu a pena. Então o efeito dela é muito bonito. Sério mesmo. Se você gosta de um reboco, você não vai gostar dela. Então eu gostei muito, gente. Sério mesmo. Gostei demais. Se eu quisesse mais um pouquinho de cobertura, eu poderia tranquilamente fazer mais uma camadinha dela. Que daria tudo super certo. Eu vou aqui rapidinho passar só um pouquinho de máscara de cílios. Passar um blushzinho e um batom, gente. Pra não ficar com essa cara só com base, né? Então eu já volto. Voltei, gente. Agora sim, né? Agora sim. Eu dei um up nessa cara, né? Porque só com base, né? Ninguém merece. Então só passar um blushzinho aqui e um batom, né? Já dá uma diferença. Oi, gente. Olha só. Voltei. Estou aqui gravando um celular aqui na luz do quarto pra vocês verem como que tá a base. Olha só, gente. Tá muito boa no meu rosto. Nem parece que eu estou com base. Olha isso, gente. Que linda. Muito boa mesmo essa base. Olha só, gente. Não tá nem marcada. Não tá apeguenta. Não tá colenta. Sabe? Tá boa. Tá natural. Sabe? Não tá aquela coisa mate. Nem muito glow. Sabe? Tá natural, gente. Muito bonita essa base. E eu não falei pra vocês o cheiro dessa base, né? Deixa eu ver aqui. Gente. É um cheirinho bem suave. Bem suave. Bem suave mesmo. Nem tem fragança, assim, de um perfume. Nada disso. É bem suavezinho o cheiro, né? E esse é o vídeo de hoje, gente. Pra vocês tenham gostado. Porque eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo. E essa base chegar. Que nunca chegava, né? Mas finalmente chegou. E valeu muito a pena, gente. Valeu muito a pena os 70 reais nessa base. E essa base tem mais de 30 cores, né? Então foi tipo um boom, né? Um tapa na cara da sociedade. Então eu fiquei muito feliz. E já comprei a minha. Pra poder testar aqui com vocês. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like no vídeo. Se inscreve no canal, tá bom? E me siga no Instagram também, tá bom, gente? Que eu sempre posto várias coisinhas lá. Tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho